Bom dia, Pedro. Bom dia. O que eu passo a ver nos momentos tem tido umas duas semanas, dois baixos, e portanto tem de voltar um bocadinho a realização do OZ competitivo. Como é que está a equipa nesse aspecto e que complicações pode trazer para a equipa familiar? Bom dia. Nós apresentamos OZ muito competitivos nos últimos jogos, portanto em Portimão com algumas debilidades e o OZ foi muito competitivo e aqui em casa também fomos muito competitivos, portanto a equipa não é um, nem dois, nem três, é um discurso que eu tenho tido há muito tempo, são dores de cabeça que eu nem considero dores de cabeça porque a confiança é grande e total em todos os jogadores e eu já disse, não há o A ou o B, não há o B ou o C e se houver jogadores que tiverem que jogar em outra posição, jogam. Ainda agora o Zé jogou a lateral direito e cumpriu e é esse espírito que nós queremos nesta equipa, é todos perceberem as missões específicas de cada um, perceberem o coletivo e jogarem em cima tudo para o clube e primeiro o clube e depois o eu. Portanto, as lesões não me dão dores de cabeça nenhuma. As dores de cabeça que me dão é, olha, entre o A, o B e o C estarem disponíveis e ter que optar e ter que decidir, isso é uma dor de cabeça boa. Tudo o resto, confio no grupo a 100%. E o que é que espera deste jogo com o Fama-Ligão em termos de histórico, com pontos, com que em 42 pontos, o Lula de Passos para apenas vencer o 12 e ainda por cima, nestes quartos final, esta edição da Taça é a primeira equipa no mesmo escalão que o de fronte. E de que lado pode impor o Passos para o Fama-Ligão e que dificuldades é que espera que o Fama-Ligão emponha a sua equipa? Olha, a estatística vale o que vale. Está para trás, está para trás. Eu sei que há uma tendência natural de se agarrar muito a isso, mas vale o que vale. O que interessa é o presente. E o Fama-Ligão, o Fama-Ligão é capaz de ser, e isto sem problemas níveis, uma das melhores equipas do campeonato. Não só em termos de qualidade individual, como também os parabéns por tudo. Já tinha dito isto e é uma realidade. O coletivo, a estrutura, equipa técnica. Portanto, mesmo os parabéns ao João Pedro pelo trabalho fantástico que estão a fazer. Portanto, sabemos aquilo que vamos encontrar. E temos acima de tudo também perceber os pontos fortes do Fama-Ligão, que tem e são muitos. E temos é que nós também dar continuidade àquilo que temos feito. Dar continuidade, acreditar, perceber que isto é um jogo que é uma oportunidade, eu não digo que é única, mas é uma oportunidade muito rara de podermos chegar às meias-finais da Taça de Portugal e vamos nos agarrar a esta oportunidade com tudo. Sabendo que vamos encontrar uma equipa com muito valor, mas nós temos também muito valor. É muito valor mesmo e vamos acreditar nas nossas capacidades para seguir em frente. É um objetivo de vosso chegar à final ou ao jogo? É um objetivo, não diria objetivo, é um sonho barra ambição. O principal objetivo, nós sabemos qual é, que é a manutenção. Mas da mesma forma que é o morrer a tentar. Nós tentamos na Taça da Liga, fizemos de tudo para levar a decisão para o último jogo, conseguimos aqui com o Braga. Parabéns ao Braga, passou e nós aí saímos sempre de cabeça levantada desde que consigamos fazer tudo dentro do campo. E aqui é igual, não é um objetivo, mas é uma ambição e não é desmedida, é uma ambição legítima da nossa parte, porque estamos a 90 minutos, ou 120, ou penaltis de chegar a umas meias-finais e vamos fazer tudo por tudo para conseguir isso. Portanto, que venha ao jogo. Portanto, portanto, eu sei que são condições justitas, no entanto, é uma época, o plantel é sempre mesmo para todas elas. O plantel, tendo em conta que tem várias baixas, já algumas confirmadas, já perdeu alguns jogadores, eu pergunto-lhe se, em contato, está no 15º lugar, se é uma aposta mais forte do futebol que se puder para esta competição, para este jogo, e se é possível, com o material que tem, igualado feito em 2009, quando atingiram a final de um Clube do Corpo. São anos diferentes, cada ano, se cada jogo tem a sua história, imagina então cada ano, cada época. São momentos da equipa e aqui a confiança é total, como disse na primeira pergunta, a confiança é total nos jogadores. Nós queríamos ter todos disponíveis e está muito próximo, o jogo é à noite, ainda temos amanhã de manhã também tempo para reavaliar, portanto, vamos ter, acima de tudo, ter paciência, ter calma, e isto que eu estou a dizer não é da boca para fora, é mesmo uma confiança cega em todos os jogadores, acima de tudo naqueles que trabalham, assim, quem trabalha bem no dia-a-dia está sempre próximo de jogar. Já dei aqui vários exemplos individuais, ainda agora no último jogo tivemos outro, foi o Diogo, é um miúdo que é sénior de primeiro ano, não tinha tido muitos minutos ainda no campeonato, e jogou a titular, cumpriu, fez os 90 minutos, jogou tarde, é verdade que o rendimento dele caiu um bocadinho na segunda parte, o que é normal, mas isto é que me deixa também com muita satisfação, os jogadores perceberam o que têm que fazer dentro do campo e não é o nome que é mais importante, ou os anos de contrato, ou a idade, ou o currículo, não é nada, é trabalhar, estar preparado e dar a vida dentro de campo, portanto, quanto às saídas, não me assusta nada. Sim, quanto às saídas, reforços, é cá dentro, ou é possível buscar um central ou um avançado? Ainda faltam alguns dias, até o final de janeiro, nós conseguimos, e já disse, já deu os parabéns a tudo e a todos, pelos três que conseguimos buscar com o tempo, porque conseguimos integrá-los o mais rápido possível, para assimilar tudo, mas continuamos também atentos a tudo, portanto, até 31 de janeiro, tudo é possível, várias coisas podem acontecer. E as saídas, é como tudo, são opções. Há jogadores que podem não ser felizes aqui por uma questão de opção do treinador, ou não se adaptaram, não invalida que sejam muito felizes e com um grande rendimento no outro clube, isso é igual para o jogador como é para o treinador, há treinadores que não são felizes num sítio e vão ter sucesso no outro, portanto, não é incompetência. Às vezes é uma adaptação que não foi conseguida, ou pura e simplesmente não foi a opção do treinador por isto ou por aquilo. Isto acontece em muitos sítios. Já deu os parabéns ao Fomalicão, da última vez que as duas equipas se contaram. Acha que estão mais equilibradas hoje? Ou seja, o Fomalicão mantendo aquela vitória em braços, quem manda o etapa se aproximando mais do Fomalicão? Estamos curiosos, curiosos que venham ao jogo, curiosos mas nem com receio, nem com bigos de pés, nem nada. Estamos curiosos que venham ao jogo. Temos noção de que é uma equipa difícil, uma equipa que está muito forte, é verdade, mas temos todos a convicção que estamos melhor agora do que estávamos naquela altura. Sentimos isso, mas isto é a nossa convicção, é aquilo que nós sentimos. Realmente falta depois é dentro do campo, porque volta a referir isto e a reforçar. Cada jogo tem aí a sua história. E, pegando esta questão do colega, está a esperar um Fomalicão mais desejoso, em função da evolução de Pazes, primeiramente, no que diz respeito à consciência defensiva, ter mostrado nos últimos jogos, sendo que o Pazes poderá trazer mais problemas no Fomalicão do que é que eles se aconteceram no jogo? Não, penso que eles, com certeza, fazem e fizeram, e vem o trabalho de casa, e percebem que estamos um pouco diferentes, para não dizer muito diferentes, daquilo que nos apresentamos em Fomalicão. Mas aí, daí há receios, longe disso, aqui não há receios de nada. Há o identificar a equipa que está do outro lado, perceber os pontos fortes, os pontos fracos, que nós também os temos, temos coisas muito boas e temos coisas também que, temos debilidades, e isso pode ou não ser identificado do outro lado, pode ou não ser conseguido colocado em prática depois no campo, e nós temos que estar preparados. A equipa do Fomalicão está bem identificada, e agora falta, é parte teórica, agora falta dentro do campo nós colocarmos em prática, evitarmos os pontos fortes deles, e conseguirmos feri-los e colocá-los em sentido, onde nós sentimos e identificamos com os que podemos colocar dificuldades. Se lhe perguntar quais são os pontos fortes do Fomalicão, atualmente não vai dizer que o Fomalicão... Quer-te dizer? Quer. Não, mas assim, o Fomalicão, há equipas que são, o padrão está muito claro, há situações que realmente aqui não partilho, não digo, por razões óbvias. Há outras situações que são bem visíveis, nós percebemos que têm os interiores muito subidos, nós percebemos que têm as aulas muito abertas, percebemos que são jogadores que têm uma largura muito grande, para depois também ter situações de um para um e combinações nos corredores. Tem um 6 com uma qualidade, tanto o Gustavo como o Guga, com uma qualidade na fase de construção muito acima da média, portanto, uma equipa que joga subida, que gosta de matar as transições logo na perda da bola, isso é fácil de identificar, entre outras coisas. Agora, é o que eu digo, é dentro de campo, neste equilíbrio de forças, em termos teóricos é uma coisa, e depois é dentro de campo, tudo, porque isto é como se fosse um relógio, isto não é natação, que só depende de mim, tênis, só depende de mim, atletismo, só depende de mim, aqui nós dependemos de todos uns dos outros. E o nosso coletivo tem que ser muito forte, para podermos estar a roçar a perfeição, e é isso que nós queremos amanhã. E agora questiona o outro quadro, e vai responder-se, e perguntar de que forma é que passas para a puta? Ah, aí já não, daqui a bocado... Não, 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 não. Então, vou falar uma outra questão, na sua opinião, há alguém favorito? Olha, nós éramos favoritos aqui em casa com o Espinho, e assumimos isso, éramos favoritos aqui com a Sérgio Nantes, assumimos isso, mas éramos favoritos em Braga, aqui os favoritos valem o que valem. O futebol é tão bonito nisto, porque se nós formos a ver a estatística, só precisa um remate à baliza contra 10 do adversário, e a equipa que fez um remate ganha o jogo. E até lhe digo mais, pode haver zero remate e ganhar por um zero. É possível ou não é no futebol? Pronto, vocês também não dizem isto há muitos anos, portanto, aqui o favoritismo não vale nada, 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 nada. Não é eu jogar em casa, é eu jogar fora, não interessa se está em terceiro, se está em décimo, se está em último, se está... Já passei por tanta coisa de situações de favoritismo de 90 a 10, como às vezes costumam, gostam de dar. Eu nunca dou nada disso, o jogo começa 0-0, e depois é o seu filme, é a sua história, cada jogo tem a sua história e a sua dificuldade, as suas peripécias. Portanto, nós temos noção daquilo que queremos, é passar. Temos noção de vamos encontrar uma equipa forte, tudo bem. Portanto, aqui não há favoritismos. Espero que seja um bom jogo, com uma boa casa, espero que se portem todos bem, que acima de tudo seja um bom espetáculo, que é um clube também que é daqui de perto. O ano passado, duas equipas que subiram juntas, da 2ª Liga para a 1ª Liga, com bons adeptos, portanto, que se divirtam, que seja uma boa festa. Os jogadores também que proporcionem essa mesma festa e espetáculo dentro do campo. E depois, o que for o melhor, que passe. Às vezes não é o melhor que passa, mas que, acima de tudo, o que ganha ou o que perca, saber perder e saber ganhar é muito importante na vida e no futebol. Disse muitas coisas boas do Famalicano, mas também é uma equipa que só flutuou pouco. Às vezes, pegámos no último jogo, continuam a rolar pouco fluxo atacante. Com uma equipa que só flutuou, e que pode ser um bocadinho mais rodada atrás, vai alterar alguma coisa para tornar a equipa mais fluida no último terço? Isso leva a outra discussão. A verdade é que a fotografia que fica é a defesa do guarda-redes ou uma bola que bate no poste. Mas até isso acontecer, há algo antes. E, por exemplo, nós em Portimão, concordo com o Ricardo Ferreira, o guarda-redes do Portimão, não teve muito trabalho, não teve muito trabalho. É verdade. Mas isto, nós olhamos só para a parte final do filme. Mas antes houve situações que o Hélder podia ter ficado isolado duas vezes. Temos um cabeceamento do Diogo já na pequena área. Três. Temos uma bola no corredor direito. Se o Diogo cruza, por exemplo, o Hélder está na cara do gol. Já estamos a falar de quatro. Agora, não chegaram a ser sequer oportunidades de gol, claras. Mas está lá, oportunidade para criar. Portanto, é tudo uma questão de, às vezes, do último passo, da última definição, de algum critério ou de alguma tranquilidade a servir melhor o colega. Portanto, é tudo uma questão de, como eu digo, às vezes, mais tranquilidade nessa zona do campo, porque é a zona das definições e onde tudo se decide. Então, bom dia a todos, bom trabalho. Obrigado.